O Construtor de Pontes Lá, no interior do interior, viviam dois irmãos que eram também grandes amigos em uma linda, enorme fazenda separada por um rio. Levavam uma vida muito próspera e harmoniosa até o dia que houve um mal-entendido. Zé acordou de pé virado, se sentindo esquisito. João já levantou cansado, tava pra poucos amigos. Zé falou meio enrolado, João entendeu tudo errado e começou ali o conflito. A confusão foi tanta que desde esse dia eles não se falaram mais. Teve muita discussão, barra com o esopetão. E no fim dessa confusão foi cada um para o seu lado. E ficaram assim, cada um no seu lado sem conversar. Até o dia que chegou um carpinteiro oferecendo seus serviços. O João disse. Olha, tem um amontoado de madeira ali, você pode pegar e fazer uma cerca enorme pra eu não ter nem que olhar pra casa daquele lado. E foi trabalhar. E o carpinteiro ficou trabalhando com as madeiras. Chegou o final do dia, quando o João voltou e viu o que o carpinteiro tinha feito. Que cerca que nada! Ele havia construído uma ponte pra ligar os dois terrenos. Em vez de levantar a cerca para tampar a visão, o carpinteiro fez a ponte pra ligar ao coração. Uai, que isso! Falei pra você fazer uma cerca e você... Foi nessa hora que ele viu o irmão dele caminhando sobre a ponte, em direção a ele, com os braços abertos, com os olhos cheios d'água. O irmão tinha entendido aquilo como um sinal de reconciliação. Ele então largou tudo e foi correndo em direção ao irmão. Os dois se encontraram em cima da ponte e deram um longo abraço. Percebendo o gesto daquele grandioso homem, convidaram o carpinteiro pra ficar, pra jantar com eles. Mas o carpinteiro disse que não podia. Agradeceu o convite, mas falou que tinha que ir, porque tinha muitas pontes para construir. Se você quer transformar a sua cerca em ponte, chame o carpinteiro, chame o carpinteiro. E não se desaponte, chame o carpinteiro, o construtor de pontes. O construtor de pontes O construtor de pontes E aí, gostou? A história que escolhemos pra vocês hoje é um conto da tradição oral africana. Essa é a nossa versão musicada, mas você pode encontrar esses e outros contos no livro O Segredo do Anel e Outros Contos do Bem Viver de Laura Henriques Júnior. Então, acompanhem aí os canais da Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira, no Instagram e no Facebook, pra não perder nenhuma história. E se inscrevam também no nosso canal no YouTube, Arte Embaixo da Árvore. Enfim, não deixe de esquecer de dar like nesse vídeo. Obrigada. Não deixe de esquecer. E aí E aí Se inscreva no canal.